Foi por volta das 7 horas da manhã de sábado, neste ponto da BR-158 em Pato Branco, sentido a Coronel Vivida. A colisão frontal foi entre este automóvel Gol com placas Mercosul e esta estrada com placas de Curitiba. Com o impacto, a estrada capotou e ficou em cima da pista. O automóvel Gol acabou caindo em um barranco ao lado da rodovia, a aproximadamente 50 metros do local do acidente. O condutor do Gol, um rapaz de 24 anos, sofreu ferimentos e foi socorrido por uma equipe do SAMU. No local, a presença da Polícia Rodoviária Federal para as providências cabíveis. O Gol vinha no sentido Chopinzinho Pato Branco e a estrada, a fita de estrada, vinha no sentido Pato Branco Bom Retiro. O Gol cruzou a pista, ele foi cruzar a pista no momento que ele não viu que a estrada estava vindo. E os dois colidiram totalmente, capotando a estrada e o Gol vindo parar aqui na plantação. Desceu o barranco e caiu na plantação ali.